Música É um monte pesado que bate pros baile e fecha os camarote É a minha lista, área VIP, tudo com suporte Nós dá assistência pra fiel do lado, olha, olha só No baile só nota de cem, ah, esse é o menor Tem a foto, a ronete, a x-peio, o citorã E no asante, nós tampouco a não tem Tem vários iate, vários jet, olha só O monte é pesado, a picadilha do menor No pescoço é a cartilha e no pulso o altiblet Na camisa a tome, que para o pai Nós já entra bulando uma vela de sete dias No final do baile, nós vai pra casada assim No final do baile É só hoje, é só hoje, é só hoje, é só hoje É um monte pesado que bate pros baile e fecha os camarote É a minha lista, área VIP, tudo com suporte Nós dá assistência pra fiel do lado, olha, olha só No baile só nota de cem, ah, esse é o menor É um monte pesado que bate pros baile e fecha os camarote É a minha lista, área VIP, tudo com suporte Nós dá assistência pra fiel do lado, olha, olha só No baile só nota de cem, ah, esse é o menor